O descanso precisa ser visto como um treinamento. Se você tem a preocupação em treinar, você precisa ter a mesma preocupação em descansar. Quando termina uma partida de futebol ou um treinamento intenso, as fibras musculares estão totalmente danificadas, ou seja, desgastadas. Para isso, ela precisa de um tempo para se recuperar. Então, o descanso vem com essa função de recuperar o que foi utilizado, o que foi desgastado no exercício, no treinamento. Por isso, o descanso é fundamental, porque ele vem com esse objetivo de recuperar, de reestruturar. No momento do descanso, o nosso corpo está trabalhando. Ou seja, parece um pouco louco, mas o que acontece? Assim, quando você termina um exercício ou um treinamento intenso, tem um efeito que se chama EPOC, consumo de oxigênio pós exercício. Esse consumo do oxigênio após o exercício, ele tem uma durabilidade de 48 horas ou até mesmo 72 horas. Neste momento, o treinamento recuperativo ou regenerativo, junto com a alimentação adequada, é de fundamental importância. Faz total diferença na recuperação do atleta. Respeite o momento de descanso. E lembre-se, o descanso também é treinamento.